Júlio, Júlio, batas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o copa, 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 começando Tá na hora do paparinho, tá na hora da turma do Júlio, o Júlio na gaita Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando, quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio, papagaio, bisco, pulho, cavalo, dança de galinha, o Júlio na gaita Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando, quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio, papagaio, bisco, pulho, cavalo, dança de galinha, o Júlio na gaita Vem cantando Vem cantando E olha o copa, 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 começando Tá na hora do paparinho, o Júlio na gaita Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando, quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando Júlio E olha o copa